A segunda apresentação da primeira temporada do Projeto Música no Campo será realizada amanhã na UEL. Desta vez o projeto traz o quinteto de cordas da Orquestra Sinfônica da UEL. O repertório do concerto será de obras clássicas escritas para esta formação e de arranjos feitos pelos próprios músicos do quinteto. A apresentação de amanhã é aberta ao público e será realizada ao meio-dia no Amfiteatro do César. Mais informações pelo telefone 3323 8562.